Música É, vai andando aí que eu vou dar um mijão aqui Beleza, vou andando devagar Porra, tá vim Puta que pariu Tá vim Que que foi cara, que que foi, que que foi Puta Mas cobra véi, cobra me mordeu cara Que isso cara, deixa eu ver cara, deixa eu ver Calma aí, deixa eu ver véi Tá véi, olha aí que tá pegando Puta que pariu cara Que que foi que tá pegando, que que tá acontecendo cara Que piracão que você tem Ah porra que sacanadinho, puta que pariu Liga pra alguém cara, faz alguma coisa Faz alguma coisa cara Pera aí cara, vou ligar pro doutor Romualdo Puta, tá tendo véi Tá sem sinal Porra, cara Cobra de esgramenta Deu sinal, deu sinal, deu sinal Doutor Romualdo, bom dia Alô Doutor Romualdo, graças a Deus Tô com emergência aqui doutor Calma tá vim, calma, calma Fala devagar Não doutor, um amigo meu foi picado por uma cobra doutor O que que eu faço, me ajuda Pelo amor de Deus doutor Você tá de tênis? Tô Então, o que que você faz Você pega o cardaço E faz o torniquete próximo ao local do ferimento Certo Depois com a boca Você puxa o veneno, chupa ele Ai, tá vim Hã? Pô, doutor, não tem outro jeito não, doutor É, não, não tem outro jeito não É só esse e me, ó Nossa, como é que arde? Tarde, não tá vim Tá joia Eita, vim aí, cara O que o médico falou, fala pra mim Papo, fala bem Cara Doutor falou que você vai morrer Hein? Tarde, não tem outro jeito não